De gênero e de louco não tem aquele ditado, né? Todo mundo tem um pouco, só que tem algumas pessoas que deixam aflorar mais, né? Tem as pessoas que tem menos aquele freio, assim, nossa, o que vão pensar de mim? Tem gente que não tá nem aí, cara. Vai, quer ser feliz, vai ser gritando na rua, ou se vai ser se vestindo de um jeito diferente, ou não se vestindo na rua. Cada um tem uma maria, né? Então existe, tipo, um protocolo social que todo mundo tem que seguir, e aí se você não segue, você é considerado louco. Você quer isso? Eu acho que deve ter o Clube dos Loucos. Como assim? Uma sociedade anônima, olha, tá aqui o plano que nós podemos fazer hoje pra ser loucos e tal. Será que os loucos têm, tipo, uma companhia que ajuda eles a serem mais loucos ainda? Tudo é planejado? Com certeza, na cabeça deles tem muita companhia. Eu acho que tem um pouco disso, sim, de querer ser um pouco, ser diferente, e eu tô pensando, na verdade, no nosso amigo Antônio, que o Fabio não conhece, mas que ele tem umas atitudes estranhas. Eu acho que muitas vezes é pra querer ser diferente, não sei, não sei bem o motivo, mas ele é um cara bem, bem estranho. Eu acho que um pouco do que a gente chama de louco, talvez seja simplesmente a pessoa querendo não ser igual a todo mundo, talvez. Talvez seja uma coisa consciente, talvez a loucura do dia-a-dia seja simplesmente pessoas querendo conscientemente se diferem em tonas, não sei. Ô, Tiago, mas quando ele ouvir isso aqui, como que você acha que ele vai reagir? Você acha que ele vai levar na boa? Ah, não, ele vai fazer alguma coisa louca. Porque o Antônio, quando ele vai falar no grupo do Mappingua, ele não consegue escrever mais do que duas palavras sem apertar o Enter. Então, ele... Sim, dá Enter, puta, isso dá um caraca. Cara, ele fica fludando a timeline do grupo, sabe? Isso, então, tipo, tu chega assim aí, 500 mensagens. Cara, 400 são dele. E é, tipo, ele quer dizer uma coisa mínima, assim. Dá pra fazer em 8 mensagens. Que vai dividindo, né? Vocês, espaço, querem, espaço, saber. Aí, putz, cara, só manda algo tudo e manda uma vez, tudo bem. Isso pode ser considerado coisa de gente doida? Caraca, isso vai ser uma pergunta que a gente vai refazer durante todo o podcast, né? Porque a loucura, ela é relativa, né? Porque o que pode ser louco pra gente, às vezes, pode ser normal pra uma outra cultura ou pra um outro ambiente, né? A gente mesmo comentou que... Outro podcast que tu comentou que... Caraca, só em Manaus que o pessoal fica jogando pipa com 30 anos de idade, né? É... Nada, é nada. Aqui tem muito disso aí também. Olha aí, ó. Pra gente pode ser estranho, né? Mas pra alguém que tá inserido no meio, pode olhar e falar assim... Não, cara, isso é normal, sacou? Ficar procurando Pokémon com celular deve ser uma coisa estranha pra algumas pessoas. Ah, parou. Parou. Não vai falar do meu Pokémon, não. Mas ok, a gente vai falar sobre isso e mais outras coisas malucas, ou pessoas que a gente considera malucas. Depois de nos apresentarmos, eu sou o Emerson Oliveira, o Sheik, e estou aqui com... Ayrton de Oliveira. Tiago Henrique. E lá do Chiclete Radioativo temos... Fabinho Fernandes. Exatamente. Então, já que vamos aqui falar sobre pessoas loucas, doidas, esquisitas, qualquer outro adjetivo pra isso... Trouxemos ali do Chiclete Radioativo o Fabinho. Fabinho, por favor, se apresente. Diga quem você é e faça um jabazinho, por favor. Bom, como você já falou, eu sou o Fabinho, você também já falou que eu sou do Chiclete Radioativo. Então, o pessoal que quiser conhecer... Então, não sobrou muita coisa pra mim, né? Quem não? Mas, se o pessoal que quiser conhecer, é só acessar chicleteradioativo.com.br ou procurar chiclete radioativo nas redes sociais. As que importam mesmo, né? Essas outras fuleirinhas aí não tem lá, porque a gente não tem tempo. Google Play. Não sou obrigado. Snapchat. Eu não tenho nem tempo e nem interesse em colocar nisso aí. E nem tem gente lá pra ver também, né? É, então, leva mesmo. Mas tá lá, Facebook e no Twitter, é só procurar chiclete radioativo e vocês acham a gente. Exatamente. Nós somos um podcast de variedades. Nós somos especialistas em variedades. Então, se o pessoal tiver interesse, o Emerson, inclusive, já participou lá de um episódio. Ah, episódio 31, se eu não me engano. Eu acho que é isso aí mesmo. Olha só. Aí tá lá, se você não tiver afim de ouvir a minha voz, mas gosta, não sei como, mas você gosta da voz do Emerson... Tá caindo aquele ligação. Tchau, Fabinho. Até mais, até a próxima. Então, vamos lá pelo menos o episódio 31 que ele participou e se você achar legal, assina e continua ouvindo. Mas é isso. Beleza. Então, pessoal, como a gente define pessoas doidas? Como a gente começa a falar disso sem acabar nos definindo como loucos também? Porque, querendo ou não, nós temos também coisas que nós fazemos que também talvez seja estranha pra outras pessoas, correto? Com certeza. Ah, não tem, não existe isso não, Emerson, não existe. Todo mundo tem um pouquinho de uma loucurinha, assim, que nem que seja quando tá sozinho no carro ou em casa, assim, deixa aflorar esse lado, cara. Mas esse negócio de 100% normal não existe, cara. A pessoa morre. Vou começar logo, me expondo, eu falo sozinho. Ah, quem não fala? Eu falo sozinho, eu canto sozinho, eu canto sozinho. É engraçado aí, porque tu falou que é mais normal, mas em compensação, se, tipo, você tá falando sozinho, né? Aí você acha que você tá sozinho na rua, por exemplo. Você tá caminhando e você passa na frente da casa de alguém, tem alguém na frente da varanda, alguma coisa do tipo, você para de falar, entendeu? Porque você tem receio que a pessoa acha que você é louco. Vocês já passaram por um esquema que eu chamo de simulador de sanidade. Que, assim, vocês estão conversando com alguém no telefone na rua e vocês estão com fone de ouvido. Então, você não precisa colocar o celular do lado da cabeça, assim. Então, você tá falando e a pessoa tá ouvindo você pelo microfone do fone de ouvido. Só que daí você tá sozinho e beleza, tá de boa. Quando aparece alguém perto de você, você pega ali o cabinho do telefone, traz perto da boca, assim, pra pessoa não pensar que você tá falando sozinho. Exato, exato. Verdade. Sim, sim, isso eu comecei a fazer depois que eu tava no outro lado da ocasião. Porque uma vez eu tava na fila do banco, aí o cara da frente começou a falar sozinho. E eu olhei pra mão dele e não tava sem celular, né? Eu falei, rapaz, o cara é doido, né? Doido. Os passinhos pra trás. Só que aí eu percebi que ele tava com aquele fonezinho Bluetooth, assim, no ouvido, sabe? Aí eu, ah, tá. Mas, cara, é muito estranho ainda. E aí o pessoal fica falando de futuro, que vai ter chip, né? Não vai precisar de botar nada no ouvido e tal. Nossa, vai ser muito mais bizarro. É ficar normal isso? Vai ser muito bizarro. Vai, com certeza, cara. Porque você acha que a pessoa tá falando sozinha, né? Às vezes eu realmente tô falando sozinho e aí quando eu percebo que eu passei por alguém que eu não esperava ou fui surpreendido por alguém, eu começo a fingir que eu tô cantando, na verdade. Tipo, eu tô bem lá tendo uma conversa super complexa comigo mesmo e aí o cara passa e eu... Porque, não sei o quê, começa a cantar alguma coisinha, sabe? Já aconteceu comigo. É bem parecido com isso aí. Eu tava cantando uma música que eu tô ouvindo no fone de ouvido, o celular tá no bolso, eu tô ouvindo a musiquinha e tô cantando. Ah, me empolguei, a música que eu gosto, começa a cantar. Passa alguém, eu já emendo fingindo que eu tô conversando com alguém no telefone. Eu tô cantando uma música, ah, lá, 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 então, ó, eu vou passar lá mais tarde, você espera que tá tudo combinado aqui, do jeito que a gente deixou, pra ficar tranquilo. Beleza, falou. Começar a falar a letra da música, né? Pode ser. Então, é, realmente, é essa questão do Vigito. Tudo não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco? Eu não tô louco? Sim, esse negócio de música também é engraçado. Uma vez eu tava no carro, e acho que todo mundo que tem carro, canta, né? Principalmente quando o Vigito tá fechado e tal. Aí, põe a música no alto, começa a cantar junto e tal. Quando você não tem isso no filme, eu sei se o filme é muito baixo e tal, você para no sinal, você não quer que as pessoas te vejam cantando, né? É. Muitas vezes eu paro no sinal, olho pro lado, e às vezes a pessoa tá cantando, e ela percebe que eu olhei pra ela, e ela para, automaticamente. Dá uma dó, não dá? Dá uma dó, cara. Dá uma dica assim, não, não, cara, faz teu show. Se ela continuasse, eu também cantava. Exato. Quando ela parou, agora também tem coragem de cantar sozinha. Exatamente, cara. Mas é muito engraçado isso. Vocês falaram de carro, e aí lembrei da tristeza que eu ando de ônibus. Só que aí eu lembrei de uma menina, cara, que, tipo, sei lá, na semana, pelo menos umas duas, três vezes, eu encontro com ela no ônibus. E eu sempre achei muito interessante, porque ela dança no ônibus. Tipo, ela entra com folho de ouvido, e ela fica em pé lá, e aí, de repente, ela começa a dançar. Faz pog dance. É, tipo isso. Ela tá ouvindo a música, e ela começa, tipo, a cantar olá, assim, abrindo a boca, mas sem sair som. E ela vai se empolgando, vai se empolgando, no meio da viagem do ônibus, ela já tá dançando, totalmente dançando, assim, segurando no ônibus, assim. E eu sempre admirei o desprendimento, assim, social da pessoa. E invejei um pouco, assim, da felicidade, sabe? Tipo, a minha tá dentro do ônibus, indo pro trabalho, e ela tá feliz, cara. E eu tô miserável, entendeu? E ela tá feliz, cara. Eu não sei como que isso se proliferou pela internet, mas eu conheci, eu até fui pesquisar agora, que o Tiago falou essa questão do ônibus. Tem um, eu não sei se vocês chegaram a ver, é, eu busquei aqui, apareceu, o primeiro vídeo que apareceu é Homem cantando São as Cachorras no metrô. Eu já vi isso, cara. É um cara que ele tá cantando funk lá do Bônus do Tigrão, e ele tá meio que recitando, numa boa, assim, cara. E é um tiozão, já não é moleque, mas não, cara. Ele tá, tipo, são as cachorras, as preparadas. São as cachorras, as preparadas, as proposidas, o bairro todo. Caralho. Teve uma vez que eu tava no ônibus, sempre que eu entro no ônibus, eu coloco o fone de ouvido e vou escutando música. Às vezes eu escuto, assim, um barulho do lado, geralmente é briga, ou geralmente é alguém pedindo pra sair do ônibus, eu dou pause e vou ver o que tá acontecendo. Geralmente é briga. E uma vez eu comecei a escutar outra música e eu falei, caramba, é crente que entrou no ônibus e tão cantando. Então eu dou pause e quando eu viro tem um cara com violão tocando música todo feliz, sentado no ônibus. Ao vivo e sem cobrar 10%, hein? Verdade. Olha aí. Que louco, que interessante, cara. Eu faço muito air drums, assim. Pelo menos quando eu me empolgo, assim, com música. Eu meio que faço. Dá uma palhinha aí pra gente, Emerson. Ah, calma aí. Vou fazer aqui, ó. Rapaz, ficou muito com o mesmo, hein? Poxa, você tem talento, cara. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. O negócio de ônibus é muito de pessoa que chega assim, sabe? Tipo, sendo do seu lado no ônibus e aí dorme. E aí quando você vê, a pessoa tá encostada no seu ombro. Tem pessoas que só precisam de um ombro amigo, né? Exato. Eu fiquei na pena, né? Porque, pô, eu não... Ao mesmo tempo não queria que a pessoa perdesse o ponto dela, né? Que eu não sei qual é o ponto dela. Vai que ela perde o ponto, né? E tal. E ao mesmo tempo também eu não queria acordar a pessoa, né? Porque, putz, essa pessoa tá lá dormindo de boa. Uma vez que foi um senhor de idade, assim, ele foi e encostou. Tipo, dormiu e encostou, assim. Aí eu, caraca, o que eu faço, né? Aí eu acordei o senhor e falei, ó, senhor, você dormiu e tal. Ah, desculpa. Aí, tipo, não deu um minuto, aí caiu de novo no sono. Me encostou de novo. Quem ousa me acordar do meu sono milenar? Encontrar alguém dentro do ônibus eu nunca encontrei. Mas, assim, eu dentro do ônibus vendo gente do lado de fora... Tinha um cara na cidade onde eu nasci, Pindamonhangaba, São Paulo. Que toda cidade tem o seu comédia, né? Tem um cara que, tipo assim, todo mundo conhece. Ah, ó, fulano tá aí. Os caras tão mexendo com ele e tal, não sei o que. E tinha um cara que... Eu não sei como era o nome dele, ou se isso era sobrenome, mas ele era conhecido como Madureira. E o Madureira, o que era o esquema dele? Ele tinha uma perna, assim, perto da canela. Não sei se era da perna esquerda ou da perna direita. Que tinha umas perebas, uma ferida ali que nunca sarava, cara. Nossa, coitado. Nunca sarava. Tipo assim, 20 anos já, o cara na rua e sempre com a mesma gasezinha encardida, enrolada. Ele tirava, lavava no posto ali e sempre com uma garrafinha de pinga na mão também. O cara parece que não tava muito afim de melhorar a situação dele, né? O cara já tinha se conformado. Aceitou. Não, é, minha vida é isso aqui mesmo e pronto. É isso aí, é o máximo. Tudo que era posto de gasolina, tem essas torneirinhas que ficam no canto, assim, e ele sempre tava lá, a perna lavando, assim, e tal. E esse esquema de madureira, apesar de ser como o pessoal conhecia, era o jeito que ele mais odiava ser chamado. Porque toda vez que alguém via, e por isso que eu falei do ônibus, que o pessoal aproveitava que tava dentro do ônibus, não tinha como ele ser correndo atrás, né? Passava por ele assim e vai vendo. Falava assim, passa a faca, madureira. Tipo, ele corta essa perna fora, não caçara. Nossa, era falar, passa a faca, madureira. Ele, vai, toma. Começava, dava a chicar assim, cara. Que não parava, não parava. O ônibus já tava longe, e ele tava xingando ainda, apontando, acenando pro ônibus, assim, você só via de longe. Eu ficava com o processo, cara, quando chamava-lhe madureira. Coitado. Caramba. É, eu também fiquei com penhinha, mas eu tenho vontade de passar de ônibus lá. Eu nunca falei, cara, mas eu sempre ficava assim, ó, quem vai chamar? Quem vai chamar? Quem vai chamar? Com certeza. Um ônibus de turista falando, e aqui vocês podem ver o nosso exemplo de madureira? Ou já tem aquela buzininha aqui naquela buzininha do pica-pau, né? Já tem uma que já tá gravada. Passa a faca, madureira. A buzina do ônibus de turismo já é isso, sacou? Aí todo mundo tirando foto, gravando, fazendo selfie. Com camiseta, né, escrita. Isso. Passa a faca. We love madureira. Madureira pra sempre em nossos corações. Esse negócio de doido tem um aqui no centro de Manaus. Uma vez que eu fui meia-guistar que eu vi ele. Esse é um estoque que conta, né? Ele é tipo um militar, alta patente, assim. E aí é poligota, né? Falava, se não me engano, sete línguas. Não sei se foi estudar pra fazer doutorado, alguma coisa. Eu sei que algo aconteceu que explodiu a cabeça dele. Sabe aquele episódio do Dexter? Não sei se vocês assistiam o Dexter. Laboratório do Dexter. E aí tem um episódio que eles desligam a fábrica. E aí o Dexter fica... Ah, tipo, bate... Isso, aí o Dexter começa a babar e fica besta, né? Eu acho que aconteceu a mesma coisa com ele, cara. Tipo, os pequenos militares da cabeça dele desligaram a fábrica. Tiraram férias, assim, sem fim. E aí foram embora e deixaram ele lá, louco. E aí quando você vê ele falando, aí tem um caderninho que ele deve escrever algum código binário, sei lá o quê. E aí fica lá escrevendo e ele fica falando sozinho. Só que ele fica falando em sete línguas. Caralho. Mano do céu, cara. É, mas isso é mais comum do que a gente imagina, cara. Porque tem muita gente que começa a estudar demais. E não sei, parece que o cérebro da pessoa aguentava X. E o cara quer colocar dois X dentro. Exato. E não rola, cara. Tipo assim, dá esse blackout aí e o cara nunca mais é o mesmo, cara. Eu já vi muitas pessoas assim também. Eu não quero invocar o Bambam pra esse episódio, não. Mas muita gente de academia é mais ou menos essa pegada aí, cara. Caralho. Tudo é pequena, não. Frango, batata doce aqui. Não, tô na dieta. Caralho. E trapézio assim dentro, caramba. Tu abriu uma porteira de gente maluca, cara. Teve uma menina no Instagram, amiga minha, que eu parei de seguir porque a menina só postava foto de academia e no pain no gain. E caralho, enjoou, sabe? Além do que, esfrega na minha cara todo o meu ócio e falta de exercício físico todos os dias. Eu acho que entra nos famosos ex-gordos, né? É, pior que isso. Eu era gordinha. Parece que a pessoa que sofreu bullying pra caramba por ser gordo ou gorda, daí ela começa a emagrecer e ela quer devolver tudo em dose dupla, né? Pra cima das pessoas. Aqui, ó, vocês que duvidaram, aqui esfregando na cara de vocês. Parece que ela encontrou uma fórmula e ela quer falar assim, gente, olha, é isso que vocês têm que fazer, é isso. Ela quer obrigar você a, olha, se eu conseguir, você também consegue. E aí vira isso, cara, vira a vida dela. Tem um garoto na minha sala, no ensino médio, que o nome dele era Paulo Vitor. Por algum motivo, ele não gostava que a gente chamasse ele de PV, que seria Paulo Vitor, né? E a sorte daquela época, sorte entre aspas, é que tudo ligava ao PV. Tinha um partido, Partido Verde, PV, né? Tinha a novela, a página da vida. A gente começou a encontrar PV em todos os lugares. Entendeu? Tinha um bueiro na frente do colégio que tava escrito PV, eu não sei o que é, eu não sei porquê. Coitado. Mas a gente apontava pra ele, dizia, aí ele corria atrás da gente e tal, ele dizia que ia matar todo mundo, mas ele gostava de mim, então ia me matar pro último. E aí chegou um ponto, o pessoal era muito sacana, assim, o pessoal parou de estudar lá, e aí continuou estudando, e aí teve um dia que o pessoal fez uma faixa, PV escrito gigante, e foi na passarela, que o colégio fica na frente de uma passarela, assim. E quando ele tava saindo da escola, o pessoal subiu e botou a faixa no meio da passarela. Não poupamos esforços, né? PV gritava, cara, ele saiu correndo, o pessoal tirou a faixa, saiu correndo junto. Caramba, o aluno pensa em tudo, cara, pra zoeira. Pra estudar é uma dificuldade, né? É, mas pra zoar, pô. Você falou de escola, Emerson, na cara, nossa, minha época de ensino médio foi... Mano, pior... Nossa, só tinha comédia na minha sala, cara. Ó, você vê, hoje em dia, muitos dos caras que estudavam comigo ou tão presos ou já morreram por causa de droga. É sério mesmo, é sério mesmo. Sério, alguns caras, tipo assim, doidaram e saíram, desapareceram, tipo, saíram andando e nunca mais voltaram. Ah, é? Gente. Tinha um cara que não era da minha sala, especialmente. Estão chegando em Manaus agora, se for andando. Deve estar. E eu não lembro o nome dele, só que eu lembro que tinha uma professora de história que chamava Lucinda. E ela tava grávida em um momento lá, não sei que ano que era do ensino médio que eu tava. E ele vinha da outra sala, entrava assim, a professora explicando as coisas na lousa, a porta tava aberta e entrava. Colocava a mão na barriga dela, assim, e falava pra todo mundo, apontando pra classe. Vocês tão vendo essa criança que tá aqui dentro? Esse filho é meu. E falava isso aí, vazado, assim, tipo, a professora, tipo, fazia assim, ai meu Deus. Continuando. Caramba. Caramba. Um outro maluco também nessa classe que ele, só que era da minha classe já, só que ele ficava mais fora, eu não sei, esses caras, os mais loucos, quanto mais loucos, mais tempo fora da classe durante a aula eles ficavam. E eles passavam mais tempo nas outras salas do que na sala dele mesmo. Um carinha, o apelido dele era Guinhão, sei lá como é que era o nome dele. A maioria dos nomes dessa época, assim, você não sabe, você só sabe apelido, né? Exato. E fazendo a chamada, assim, tinha até professor que na hora da chamada já chamava pelo apelido mesmo, porque sabia que não adiantava, já era batalha perdida. E esse Guinhão, ele chegava, assim, dele, ele colocava a mão na testa da pessoa e meio que puxava, assim, no sentido da nuca, assim, tipo, alisando o cabelo. E assim, uei! Professor! Professor, aluno, do nada, assim, no meio da aula ele levantava. Professor, eu vou no banheiro. Uei! Não, quem estivesse na frente. É assim, cara, mano, só comédia, só comédia. Me fez lembrar também, no segundo ano, tinha um colega nosso que começou a malhar. Ele pegou essa onda de malhação antes de começar a realmente sonar, né, meio pop, né, agora todo mundo malha e tal. Ele não, ele meio que começou antes e tal, e aí começou a se empolgar. E aí começou a malhar e começou a crescer um pouco, assim, já, né, começou a ganhar um pouco de bíceps, assim, mas nada muito, nada demais, assim. E aí ele ia pra sala e aí, cara, te juro, a gente tava, tipo, ele começou a ficar muito viciado em malhação. E ele começou a falar só disso. Ele, na verdade, só falava de três coisas. Ele só falava de umas histórias de um tal de Max Poe, que é um traficante perto da rua dele. Ele falava de pegadinhas no moção, que passava de manhã na rádio. Então ele chegava sempre contando qual foi a pegadinha no moção. E ele falava de academia. Até que chegou um ponto que, tipo, a gente tava todo mundo estudando. Na sala, assim, quieto, a sala, em silêncio. E aí eu olhava pra ele, sem sacanagem, ele tava beijando o próprio bíceps. Ele beijava assim... Caraca, mano, eu conheço esse maluco aí, velho. Ele tava dois beijinhos assim, ó. Aí eu olhava, continuava olhando pro bíceps e falava assim... Isso, você vai ficar grande, vai. Você vai ficar bem grandinho. Cara, eu te juro, sozinho, cara. Tanto que quando ele começava, já olhava um colega meu e falava... Ei, meu senhor, olha aí, ó. Começou. Caio e falava sozinho com os músculos dele, cara. Na verdade, eram vocês que não ouviam as vozes. Era ele que tava falando sozinho. A gente que não ouvia a resposta, né? A resposta é... Eu vou ficar, papai. Eu vou ficar bem macer, tá, papai? Falou de colégio, eu lembrei de duas histórias. Uma porque tu falou de colégio, outra porque tu falou de moção. De colégio, eu lembrei, na verdade, da faculdade que teve um professor meu que teve um pequeno surto, tipo, dentro da sala de aula. Adoro. Ele foi até afastado. Não foi nada grave, mas foi meio coisa de maluco, assim. Ele entrou na sala, aí ele sentou na mesa dele. Quando ele sentou na mesa dele, juntou, tipo, uns 10 alunos em volta da mesa dele querendo saber nota de alguma prova ou de alguma coisa do tipo. Ele olhou em volta com uma cara de pânico pros alunos, tipo, pra cara de todos eles, assim, agachado na mesa. Aí ele juntou todas as coisas dele na mão dele, tipo, tudo que tava em cima da mesa, ele abraçou. Saiu correndo da sala e só parou no estacionamento da faculdade. Morto. E sumiu. E sumiu? E sumiu. E aí ele saiu depois porque a gente tinha sido afastado. Ele tirou uma licença, porque ele deu uma soltada. Ele ficou maluco. Acho que pressão, estresse. Caraca, velho. Chegou um monte de aluno no meio da sala dele. Nem ele conseguiu dar oi, eu acho que foi a gota d'água pra ele. Ele saiu correndo em pânico, entrou no carro e sumiu. A brisa que voltou, né? Lashback da brisa. A outra. Não, esses gnomos malditos de novo, não. Ele era meio doidinho, mas era um professor muito do caralho. Mas eu lembrei de... Tu falou de moção. E eu lembrei de uma história que eu não sei se é de doido ou se é de filho da puta. Vocês decidam. Eu morava num apartamento que a minha janela ficava de frente pra casa de um cara. Só que esse cara, todo dia, tipo, sete da manhã, ele pegava uma caixa de som, maceta. Ele colocava na janela, virada pra rua, ou seja, de frente pra janela do meu apartamento. E ele colocava pra tocar a mesma piada, a mesma pegadinha do moção. Todo dia. Qual era? Todo dia. Cara, eu não lembro mais. Tem, tipo, sei lá, uns seis anos. Então ele não colocou o suficiente. Pois é. Porra, mas foi o suficiente, cara. Foi o suficiente pra um dia eu ficar tão puto de eu ir lá falar com o cara pra baixar a porra do som, senão ia quebrar tudo, entendeu? Tipo, eu tava com muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva. E, tipo, eu fico, cara, o que que leva o cara a fazer isso? Tipo, é filha da putice ou é maluquice, entendeu? E ele parou de fazer quando você recamou? Parou porque um mês depois que eu me mudei, ele morreu. Caraca. Nossa, misteriosamente, ele morreu. É o que mantinha ele vivo. É o que mantinha ele vivo as piadas do moção. É uma maldição, cara. Ah, é uma maldição. Ele pediu mais vida pra bruxa. Era um cara já meio velho, assim. Aí a bruxa falou assim, enquanto você tocar essa piada do moção, você viverá. Não, eu acho que ele só queria me sacanear. E aí quando ele perdeu a... Não pôde mais me sacanear porque eu me mudei. Eu acho que ele perdeu o sentido de viver, assim. Caraca. Então, depois que eu mudei, misteriosamente, um dia abriram lá e ele tava com a tomada do rádio enrolado no pescoço. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Tinha uma no ensino fundamental, que era uma professora que, em vez de ela estar falando baixo, ela falava bem baixinho assim. Então, hoje nós vamos aprender sobre o provérbio. E aí tudo bem, né? Todo mundo escutando, se forçando pra escutar, porque é meio baixo. E aí do nada, era objeto direto. Nada mais é! A gente todo mundo tomava um susto e depois ela voltava a uma parte a mais da frase. Essa parte... Cara, era muito estranho, cara. Pô, eu achei boa a tática. Inicialmente tu ria, né? Porque, pô, é engraçado. Só que depois, cara, começava a assustar um pouco, entendeu? O riso passava a ser de desespero, né? Sim. O aluno no cantinho da classe, se balançando em posição fetal. Eu tive uma professora que era assim também, cara. Ela é professora de geografia, não lembro o nome dela. Mas ela tava lá falando assim. Só que o dela não era tão brusco que nem a sua professora. Era mais... Era tipo mais uma escala, assim, né? Ela tava lá, então, os estados brasileiros! Como sempre? Caraca. E depois ia baixando. Engraçado, cara. Engraçado dessa professora, que uma vez... Sempre tem aquele grupinho que tá conversando, dando risada ali, atrapalhando o professor. Ela começou a falar mais alto, assim, dava os picos dela, assim, baixava e a galera continuava, assim. E teve uma hora que eu já vi que o suor tava escorrendo, assim, do lado do rosto dela, assim, de nervoso. Ela falou assim... Para de conversar! Vocês tão gritando! Cês não sabem que sou louco que grita! Gritou! Aí todo mundo ficou com o olho estalado, assim, segurando, forçando a boca, assim, pra não dar risada, por causa do que ela tinha falado. Então ela falou assim... Eu não aguento mais essa sala! E saiu, cara. E não voltou mais naquele dia. A gente ficou sem professora... Porque foi no meio da aula. A gente ficou sem professora substituta, sem a aula, sem entender e medo de dar risada. Ela tá ali no cantinho, do lado de fora. Eu já falei! Eu sou louco que grita, caramba! Para com essa porra, caralho! Não aguenta dar risada de porrada comigo! Caralho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não! Esse bando de badernista! Todos os alunos criando a leite com pêra! A ovo maltino! A pão com mortandela! Eu, como advogado respeitado na OB! Vim pra cá! Pensando que ia me dar bem! Com esses filha das putas desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Morou? E aí, vai encarar? Essa história do Thiago, que o professor deu loucura, foi um professor de geografia que... Pô, o cara é muito gente boa! E que ia pagar de professor legalzão, sabe? Que é de professores que querem ser amigão da gente! Professor modernão! Isso! É, vou usar uma tática de ser... Falar tirado! É, exato! E aí, de boa, né? E aí, pra ele se tornar mais legal ainda, é ele levar um violão pra sala! E... A gente já tinha expulsado já o professor de geografia, né? Então, ele já era um substituto, já! Que já veio, tentando já, né? Não ser expulso! Só que aí, tipo, só conversava! Não ligava pra ele e tal! E aí, ele sempre ficava puto! Começava a gritar, lá e tudo mais! Mas aí, tipo, ok, né? Só que tem uma vez, que ele tava tocando a música dele lá! Tentando fazer uma música... Sabe aquela musiquinha pra tu aprender mais e tal? Tipo, ah, geografia, ou leste, ou essa, ou o quê? E aí, tocando, e aí, foi tocando, e aí, o pessoal foi conversando, e foi começando a cantar mais alto, pô! Ah, geografia, e não sei o quê! Sabe, começou a mudar quase pra rock a música dele! Aí, o pessoal começou a olhar pra ele meio estranho, assim, aí, ele começou a tocar, e gritando, cantando a música dele e tal, aí, pra finalizar, pegou o violão, jogou no lixo e foi embora da sala! Não acredito, cara! E aí, ele nunca mais voltou também! Fez um chifrinho, heavy metal, porra! Porra! Cara, e aí, ele foi embora, e aí saiu, pediu demissão, sei lá o quê! Perdeu o violão, cara! Cara, eu não sei se ele pegou de volta! Pelo que ele tacasse na cabeça de alguém, eu quebrasse na mesa, né? Tragar no lixo, cara, podia ter mais impacto essa saída dele! Pois é! Cara, se ele tacasse na cabeça de alguém, ia ser muito enraçado! E melhor ainda, se fosse num aluno que não estivesse nem conversando, sabe? O único que tava estudando, assim, ia ser muito bom! Zé Ruela, o que que você merece, ó? Eu lembrei de uma empregada doméstica que tinha na casa da minha avó, que ela, sempre que ela arrumava a casa, ela mudava tudo de lugar! Tipo, ela tinha que fazer uma faxina, simplesmente limpar, só que tu chegava na casa e o sofá... Exatamente, ela pegava o sofá, tirava de uma parede e botava na outra, mudava a estante de lugar, mudava tudo de lugar, cara! Tipo, a TV, tu saía de manhã e a TV tava numa parede, e quando tu botava a TV tava em outra parede! Primeiro que a mulher fez uma faxina! A gente não sabia se era porque ela tirava as coisas, arrastava as coisas pra limpar e esquecia onde tava, e aí colocava as coisas... Pô, mas ela tirava todas as coisas, né? Ou se ela tinha... Ou se ela queria fazer um plus de decoradora, sabe? Meg Pops, né? Cantando e os bichinhos em movimento! Pode ser! Mas a questão é que ela não colocava as coisas... Tipo assim, não é que ela... Eu acho que isso aqui fica melhor aqui, definitivamente! Não, porque quando ela voltava, tipo, no mês seguinte, ela fazia tudo de novo e colocava em outro lugar de quando ela tinha colocado antes, assim! Tipo, e realmente... Reparte postas pra televisão... Não tô zoando que, tipo, era só coisinhas... Ela realmente mudava o sofá, mudava a mesa, mudava a estante, mudava tudo de lugar! E meus avós achavam ok, de boa! Mas daí seus avós deixavam do jeito que ela tinha deixado ou voltavam no lugar onde eles gostavam? Às vezes passava, tipo, uma semana do jeito que ela tinha deixado, aí trocava de volta, assim! Aí no mês seguinte ela aparecia e mudava tudo de novo! Imagina ela entrando, essa empregada entrando assim, com a mãozinha na cintura... Quem foi que mudou as coisas do lugar? Eu imagino ela limpando, falando, essa porra de emprego que eu queria ser, ela era arquiteto! Linda, eu vou largar tudo isso aqui pra seguir meu sonho! E a volta do Thiago chegando, olhando assim, putz, essa... Acho que eu tô esquecendo onde estão as coisas, meu Deus, essa idade! Eu mandei pra vocês aqui o link, né, do videozinho... Que é... Eu já falei da figura da cidade onde eu nasci e agora da cidade onde eu trabalho, onde eu vim morar, que é a cidade de Tatuí, no interior de São Paulo também, e a personalidade aqui da cidade atende pela alcunha de brigadeiro! E o que que esse brigadeiro... Ele é um cara, assim, que eu já ouvi muitas histórias, de que ele é de uma família rica, só que o cara, assim, não para dentro de casa, resolveu ir pra rua e morar por lá, e daí parece que tem outra casinha também que de vez em quando ele vai, e o apelido dele é brigadeiro porque ele de vez em quando faz brigadeiro, não sei se é ele que faz, ou de algum jeito ele aparece com alguns brigadeiros vendendo na rua! E a primeira vez que eu vi esse cara, ele tava com uma... andando, assim, com o braço esticado e uma banana descascada, assim, bem descascada certinho, que nem um desenho animado, assim, com quatro... quatro pedacinhos, assim, um pra cada lado, um pra cada lado, um pro norte, sul, leste e oeste, e daí tinha... sabe aqueles olhinhos de boneca, aquelas bonequinhas bem fuleirinhas mesmo, que é um olhinho que é um negocinho de plástico, uma bolinha preta dentro, que se chacoalha e faz barulhinho? Dois olhinhos daquele lá, preso na banana, assim... Ah, não! E eu não conhecia, então, né, tava esperando porque ia ser um dia que eu ia fazer aula de... da autoescola, acho que ia ser a minha primeira aula prática, eu tava esperando ali numa pracinha, e daí tinha um pessoal que eu já conhecia, ele falou, ô, brigadeiro, que banana, o que é essa banana aí? Ele falou assim, não, é que eu tenho um gato que chama macaco, e eu vou levar essa banana aqui pra ele. E aí o pessoal falou, né, na boa, assim, eu fiquei apavorado, caramba, que esse cara é maluco, o que ele tá falando? E o pessoal, ah, tá, que legal, beleza. Depois, qualquer hora, a gente vai lá pra ver seu gato. O pessoal, numa boa, assim, falando com o cara. Numa boa, assim. A cidade é essa? O que que eu tô fazendo aqui, cara? Mas então, eu mandei um... Hoje eu vim parar. Eu mandei um link pra vocês aqui no chat, não sei se vocês acharam interessante depois colocar o link lá na postagem, que foi um vídeo que eu mesmo capturei, e logo, quando eu tava indo pro trabalho, ele tava, assim, no último ponto, assim, que o pessoal entra de um ônibus fretado. Ah, é terrível. Trabalho? Não, foi eu que filmei, porque não é a primeira vez que ele tava lá. Quando eu vi o cara de longe, assim, eu falei, ah, já saquei o celular e comecei a filmar. Porque, inclusive, se você procurar brigadeiro de tatuí no YouTube, tem outros vídeos dentro de outras caixas. Tô falando outras caixas, porque vocês já viram. Uma pessoa que tá ouvindo não sabe do que a gente tá falando. Ele tá dentro de uma caixa de papelão, não sei, talvez seja uma caixa de geladeira, e ele tá meio que em pé, meio encolhido, assim, ele fez duas portinholas, tipo essas portinhas de gato, que tem filme dos Estados Unidos, essas portinhas que o gato entra, assim, e tal. Ele fez essas duas portinholas do lado, e ele põe os braços fora, e ele sai andando ali, escondido. Acho que tem um furinho ali, onde o quarto tá reto dos olhos. Ele sai andando... Parece um robô do Star Wars, cara. Nesse vídeo especial, ele pega dois caixas de banana verde, um em cada mão, e põe os braços pra fora, e começa a dar tchauzinho, assim, com as bananas. Tchauzinho? Agora que eu me engano, tá tchauzinho, cara. Pra quem tá ouvindo e não tá no computador pra ver o vídeo, imagine Solid Snake do Metal Gear andando como se fosse uma caixa, só que do lado da caixa tem duas mãozinhas que tão segurando os caixas de banana. É isso. E como eu disse, vocês tão perdendo, mas dentro tem uma madura muito de ferro, pô. Ele tá vendo todas as aposentagens de energia, tá falando... Charles falando pra ele ali, olha, o pessoal tá chegando. Senhor, é melhor você dar tchau agora. Esse cara no Carreta Furacão ia ter um sucesso. Ah, eu acho que o universo não comportaria tantas figuras juntas, não. Ele ia criar um paradoxo e ia explodir o cosmos. Eu tô impressionado com a criatividade do cara, velho. Realmente é inusitado, cara, porque eu duvido que ele já tenha jogado Metal Gear. Então, pra ele, deve ser uma coisa que ele inventou, né? Ele não viu nenhum outro lugar. Ah, ou não, se tu falou que ele é de uma família rica, de repente o moleque é um moleque que jogou muito Metal Gear, é uma piada. Não, mas pelo que eu já sei, ele já tá há muitos e muitos e muitos anos na rua. Já tem mais de 30 e poucos, assim, então... Então, eu acho, pelo que o pessoal fala e pelo jeito que o pessoal conhece, então acho que ele já tá lá há muito tempo, cara. Será que não foi o Kojima, então, que copiou? Olha a teoria da conspiração. Deu uma passada em Tatooine. Acho que isso aqui é interessante. E isso daria um jogo, hein? Isso daria um jogo. Faltam só as bananas. Não, mas isso aí, no jogo novo, no Death Stranding lá que ele tá fazendo, vai ter. Exato, vai ter. Não, aquele jogo já é jogo de doido, já. Uma boa. Cara, esse vídeo é muito bom, cara. Eu tô vendendo em loop aqui. Porque o tchauzinho é muito poderoso. Você vê que o cara, ele tem as peculiaridades dele, mas é um cara simpático, cara. Porque ele se preocupa em se despedir do pessoal, cara. Com certeza, cara. Eu já encontrei uma vez, esse aí eu não coloquei no YouTube, mas eu gravei uma vez, que eu encontrei ele no mercado, e ele tava vendo umas caixinhas desse suco de soja, tipo ADs ou Hades, não sei o que. Ele tá vendo pra saco, saco, eu entro. E ele tá... Vai caber. Vai caber? Daí eu falei assim, e aí, Brigadeiro, vai comprar um suco aí? Ele falou assim, não, eu tô vendo que eu gostei muito dessa embalagem. Olha aí. Eu falei assim, mas esse aqui tá três e pouco, esse aqui tá dois e tanto, mas eu gostei mais dessa embalagem, acho que eu vou levar esse aqui. Eu falei, mas tem certeza? Daí eu saquei assim o celular no cantinho, assim, e fiquei tentando filmar meio escondido. Mas ele vinha e falou assim, ah, você quer tirar uma foto? Daí eu falei, ah, acho que é bom, né, cara? Porque esse preço tá demais, Brigadeiro. Eu tentei entrar na pilha dele. E ele, eu tava filmando e posicionando o celular como se fosse tirar uma foto, dele dar um sorrisinho, assim, mostrando a caixinha. É, muito de boa, cara. Quando o doido vem falar contigo, você não pode dar bola, né? Você tem que concordar com o doido. Você não pode discordar dele. É, você não pode ser a ver só ele, né? Você tem que entrar. Entra na brincadeira. Entra na coisa. O que ele tá falando, ele não é um jogo. Nesse sentido, todo taxista seria um maluco, então? Antigamente, eu morava em outra casa, assim, com meus pais. Ela ficava no segundo andar. E tinha uma bela visão pra um dos garapés de Manaus. Até aí tudo bem, né? Aqui, quando chove, o garapé alaga e fica transbordando. Fica uma coisa... Não chega a transbordar, mas fica muito, muito alto mesmo. E tinha esse certo C da rua que o nome dele era Portuga. Sempre um apelido da rua, né? É. Eles tinham, assim, a fama de ser um pouco doido. Aí, na enchente, você vê, você viu lá uma... Aí minha mãe falava, olha, Ayrton, tem uma geladeira boiando ali no garapé. Aí eu, ah, legal. Aí depois, olha, tem uma porta. Aí eu, ah, legal. Ela falou, na terceira vez, olha, tem um Portuga. Tava só a cabeça dele pra fora. Super feliz de estar boiando no garapé. Monstro do garapé. E a correnteza ia levando o cara. E outra vez, tava tendo uma festa lá. Calma aí, é porque eu lembrei também. Não sei se jogaram o Maracita 4, jogaram o Maracita 4? Acho que o... Ninguém jogou aqui, só o Fabinho. O Fabinho jogou? Não jogou também? Não, joguei também. Caraca, velho. Eu só ficava olhando na bemol. É porque tem uma fase do Mário que ele sai descendo no escorregador, assim, e aí tem uma música, né? Tan, 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 e tal. E aí teve, infelizmente, uma enchente. Ah, já tô ligado também. Mas aí tem uma senhora que ela se perdeu na enchente, né? E aí ela foi caindo. E na enchente e tal. E aí fizeram uma montagem com a música do Mário descendo. Caralho. Eu acho que é aqui que o limite foi atravessado. Não, ela sobreviveu. Ela saiu do outro lado. Eu nunca vi uma música tão bem colocada em algo, cara. Porque, e o pior de você... Eu já tinha me divertido muito, sem saber que era a referência de uma fase do Mário que tinha isso, então. E eu já achei legal. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. É porque o problema do taxista é porque tá um ambiente que só tá você e a pessoa, né? E... É. E teoricamente ela tá fazendo um serviço pra você, né? Tá te levando de lugar A, então é lugar B. E, cara, se você contrariar a pessoa, você vai criar um clima ruim pra um ambiente que tá só vocês dois, né? E em que tu tá quase um refém, né? Exato. De alguém que você não conhece. Mas tem uma situação que é tão ruim quanto, ou pior, talvez. Qual é? É barbeiro ou cabeleireiro. Putz. E o cara tá com a navalha no seu pescoço, velho. E ele tá perguntando coisa pra você. E o medo de você falar e mexer o pescoço e o cara acertar a sua jugular com a navalha. Cara, a última vez que eu cortei meu cabelo... Não, não foi. Foi a penúltima. Tava rolando uma luta de MMA, era um desses barbeiros moderninhos hoje que tem... Que horas você cortou meu cabelo? Mas, na verdade, eles tentam... Ah, não vou. Hoje foi a noite. Pô, sei lá. Oito horas da noite já. Barbeiro 24 horas. Não, é... Sei lá. É um barbeiro que tem aqui perto de casa, que ele tem aquele estilozinho hipster. Uma barbearia... É, meu redor, meu redor. Que tá na moda. Exato. Tá na moda. É, eu gosto. Caralho, eu gosto. Eu cheguei lá, sei lá, acho que era sete da noite, consegui cortar o cabelo, era oito. Tava rolando uma luta de MMA e era uma mulher que tava cortando meu cabelo, mas ela tava muito interessada na luta. Então, tipo, na hora mais tensa da luta, ela tava com a porra da navalha no meu pescoço, fazendo minha barba. E ela se empolgava. E ela começava a cantar... Vai, filha da puta! E mexia a mão e eu... Caralho, essa filha da puta, vai gostar? Minha garganta... Foi muito tenso, velho. Eu passei numa dessas aí, nesses barbeiros, que era o cara... Era um tiozinho já. E quando a pessoa mais velha, a gente fica com medo, aí você começa a tremer a mão do cara. E daí, era bem perto da rua e Fusca passando, estourando o escapamento, criança entrando, pedindo pra trocar dinheiro e não terminava nunca aquela navalha no pescoço. Cara, esse passo num carro aqui estoura, o carro de som, esse velho assusta, mano. Vou dar rapidinho, cara. É muito tenso, cara. São momentos de tensão, cara. É tenso, é tenso. O medo é que o velhinho possa morrer. Cair em cima de você com o navalha e tudo? Morrer e o último espasmo de músculo é cortar o pescoço do Fabinho. Filho da puta! Desculpe! Siga sem mim! Seja um barbeiro melhor. Aí de dar navalha e você se torna um barbeiro. Tu faz que nem um link, põe pra cima um barbeiro e... Aí embaixo escrito barbeiro do velho. Que nem também quando você tá em algum lugar de serviço, que a pessoa tem que carimbar alguma coisa. Você e tal, e aqui é puxar assunto contigo, né? As legal talks. E aí, por mais que você tenha uma opinião divergente da pessoa, você não pode fazer nada, né? Enquanto ela não der o carimbo... Exato! Você não vai contrariar a pessoa que tem o poder a gente decidir o que é certo e errado, né? Cara, é muito complicado. A pessoa carimbou, assinou o papel, você tá aqui pra você, ó! Sai correndo. É engraçado que tem gente que acaba tendo ações estranhas e doidas, assim, que nem como o Thiago falou do professor dele e tudo mais, quando estão em situações de estresse, né? Ou... Pessoa chuta o balde, né? Ou então, como tem a expressão aqui numa píngua, explode o cu do palhaço, né? O cu do palhaço. Inclusive, palhaço, abrimos vagas numa píngua nerd. E é bom vir preparado, né? E aí teve uma vez, quando eu fui fazer meu exame do Detran, né? Teste do Detran, na verdade, né? Pra ganhar minha carteira de motorista. Eu lembro da fiscal entrando no meu carro muito assustado, assim. Aí eu falei, o que foi? Tipo, né? Tentando ser simpático pra ver se ela também ganhava ponto, né? Com a fiscal. Aí ela, não, é porque a menina da frente, eu tava dirigindo com ela, aí eu falei, minha filha, passa pra segunda. Aí a menina passou pra terceira. Aí ela gritou, né? Passa pra segunda. E aí a menina foi e desmaiou. Meu Deus. E aí ela disse que teve que controlar o carro com a mão, né? Com a mão, assim, ufa que esses carros tem a marcha e tudo do lado do passageiro também. O carona também. É, tem o freio e tudo, né? Então ela conseguiu controlar o carro e tudo mais. Mas a menina, cara, não sabia onde tava a marcha e desligou. Totalmente. E aí quando ela te contou essa história, você deu uma acelerada e desmaiou também. Ela fez o quê? Pronto, desmaiou. Deve ter dado aquela aliviada que tu pensou, bom, pior do que isso, não dá pra você, não. É quando o corpo desliga, cara. Ela fala, não dá mais pra mim, né? Fica aí. O mais legal é que quando eu passei com o meu carro, né? No mesmo lugar que a minha tava, eu tava vendo o carro parado com a menina ainda sendo atendida. Os caras tiraram o corpo dela, jogaram no canto, próximo! Mas quando eu fui tirar a carteira de moto, teve uma moça que derrubou a moto, cara. Assim, saiu com a moto, ia começar o zigue-zague, ela caiu com a... Ela caiu não, ela deixou a moto cair, mas foi bem devagarzinho ao tempo que ela saiu, ela ficou em pé, a moto caiu assim, e ela saiu e foi embora andando. Largou a moto pra trás, sabia que tava reprovada. Deixou a moto. Quer saber? Foda-se essa mulher. Eu trabalhei com uma moça que a galera achava, cara, sempre falava, caramba, essa menina é meio maluca. Só que eu não convivia diretamente com ela, meu trabalho não tinha muito contato com ela. Mas a galera me contava muito história, eu fiquei sabendo mais histórias depois que ela saiu. E não era muito as atitudes dela, assim, e mais as histórias que ela contava. Quando tu se atrasa pro trabalho, geralmente tu chega e tu fala alguma coisa do tipo... Putz, o despertador não tocou, furou o pneu, tava o trânsito horrível, perdi o ônibus, alguma coisa assim, né? Um dia, essa moça chegou no trabalho às 10 horas da manhã. E aí, pô, 10 horas, o que aconteceu? É pra chegar às 8, né? É pra chegar às 8, então. É, e aí ela fala, eu tive que resolver um problema na minha empresa. Aí todo mundo ficou, na tua empresa? Mas tu não trabalha aqui? Tu é dona de empresa? Aí ela, é. E a minha empresa, ela fica em Itacoatiara. Itacoatiara, pro Fabinho que não conhece, é tipo outra cidade e é longe pra cacete. É tipo 3 horas, 4 horas de viagem de Manaus. Por isso que ela atrasou, gente. E aí o pessoal, caramba, mas tu foi Itacoatiara, voltou e ainda conseguiu chegar aqui 10 horas? Aí ela, não, eu fui de ir pra lá de madrugada. Por quê? Porque dois bandidos, dois bandidos invadiram a minha empresa e tentaram roubar um pirarucu de um tanque. O pirarucu, não sei se o Fabinho conhece também, mas pro ouvinte que não conhece, é um peixe que tem, tipo, de 2 a 3 metros e pode ter uns 200 quilos. E a empresa dela, supostamente, cria pirarucu. Tem tanque lá pra reprodução, pra venda, sei lá. É a banda de chacau que supostamente serve pra qualquer coisa até agora, né? Exatamente. Supostamente ela tinha uma empresa. Supostamente tinha uma tiaga. Exatamente. E aí, dois bandidos entraram pra roubar esse pirarucu e eles não conseguiram roubar o pirarucu. Não porque o pirarucu pesa 200 quilos, mas porque lá na empresa dela tinha 3 pitbulls. E esses 3 pitbulls comeram a perna de um dos bandidos. Caraca. O outro bandido. Estavam tentando carregar um peixe gigante, né? E eles foram na perna, que era mais suculento. Foi enjoado de peixe. O outro bandido levou um tiro, o tio dela atirou num bandido. E aí, ela teve que ir pra lá. Ela foi pra lá de madrugada e ela falou, Ah, eu tive que ir direto pra delegacia. Aí você pensa, foi resolver a parada do tio dela, que atirou em bandido. Ou fazer acusação contra os bandidos, sei lá. Não, ela foi pra delegacia porque os 3 pitbulls dela foram presos. Eles sabem. E já era um ficha suja, né? Já tinha passado pra polícia. Não era réu primário, mas... Os 3 pitbulls dela estavam presos na cela da delegacia. Ah, não, cara. E ela foi lá pra tentar soltar os pitbulls. Quando ela chegou... De madrugada, né? O advogou. Pra que o sal não vê. De madrugada, de madrugada. Essa noite foi louca. Quando ela chegou, ela viu que o delegado tava maltratando nos pitbulls. E aí, ela bateu no delegado. E aí... Compre o cu. Com o cu. Com o cu. Com o cu que sobrou da perna do bandido. Bateu com a perna. Por conta disso, ela foi presa. E aí, levou um tempo pra ela conseguir ser liberada. E foi por isso que ela se atrasou. Caraca, que madrugada. E aí, depois de contar essa história, ela fala... Ah, meu Deus do céu. Agora que eu lembrei, eu preciso comprar produto de limpeza. Isso assim, ela já tinha contado a história. Já tinha chocado todo mundo. Tinha sentado na mesa dela, começado a trabalhar. E ela fala... Meu Deus do céu. Eu lembrei que eu preciso comprar produto de limpeza e ração. Aí, por quê? Ah, porque eu trouxe os três pitbulls lá de Itacoatiara no meu carro. Então, veio três pitbulls no banco de trás do carro dela. E o meu carro tá só sangue. Porque os pitbulls comeram a perna do cara. E, tipo... Por algum motivo, eles ainda estavam... Como funciona a mente. Sei lá, com a perna na boca. Não sei. Acho que um deles veio roendo a perna no caminho. E aí, o carro dela tava só sangue. Ela não tinha ração. E ela precisava de ração. Porque ela tinha três pitbulls sangrando no carro dela. E se ela não alimentasse, ela ia mancando pra casa, né? Porque comia a perna dela. Cara, e é por isso que eu cheguei às dez. Mas e o chefe? Ou a chefe fez alguma coisa? Cara, eu acho... Não! Tipo, a história, ela foi tão incrível. Tão incrível. Eu acho que ela pegou, assim, um passe livre pela criatividade, assim, sabe? Caraca! Ela foi promovida, né? Tipo Moisés, né? Não consegue, né, Moisés? Toma aqui 50 reais pela participação. Ela foi promovida, né? Porque já que é uma agenda de publicidade, ela foi pra parte de criatividade, não foi? Exato. Eu, da minha parte, eu escolhi acreditar. Porque eu prefiro que seja verdade. Mas ninguém ficou, ó, deixa eu ver lá como é que tá o cachorro. Ninguém quis ver? Não tava mais no carro dela. Tipo, o motivo o carro ficou, sei lá, onde? Não sei. O Tiago pensou, vai que ele come a minha perna. Acho que os cachorros voltaram dirigindo pra tá com a chefe. A gente tenta procurar o carro do chefe da empresa. Porém, que no delegado de novo fala que os cachorros roubaram o meu carro. Prende eles. Quer saber? Deixa preso. É por isso que eles não eram réus primários. Caraca! Essa foi, sem dúvida, a história mais louca que eu já vi. No jornal, né? Veja como a gangue dos cachorros trabalha. Não, a gente ainda procurou notícia no jornal. Porque a gente pensou, porra, numa cidade como Itacoatiara, um caso desse tem que sair no jornal. Deve chamar atenção, né? Mas ninguém achou nada, nem impresso, nem na internet. Mas ainda assim, eu acredito. Eu acho que só pode ser verdade. Caraca! Nossa, tudo isso ocorre em Itacoatiara. Pô, toca a música da KVX agora, né? Mas, cara, tipo, ela nunca mais se atrasou? Porque, na forma que ela se atrasar, vai ter, tipo, uma pateia, assim, olhando. E, porra, quem não sabe, aconteceu, né? Sim, depois chega. Na hora certinha, todo mundo tá olhando. Ah, é. Poxa. Um tempo depois disso, ela foi demitida. Por outras maluquices. Ah, por favor. Infelizmente. E essa que teve ela no trabalho, imagine a que fez ela ser mandada embora, hein? A gente falou um monte. Tem muita história com o Antônio de adolescência. Ah, não, pior que não. É como eu falo pra vocês, assim, pessoalmente, ele é quase normal, entendeu? Tá, assim, na internet. Quase normal. Na internet é que ele é esquisitão. Imagina vocês, né, pessoal? Falando com uma amiga de vocês. Bom, então, tem um cara aí, um cara gente fina pra caramba. Ele é quase normal. Você vai gostar pra caramba dele. Teve um podcast que a gente gravou com o Antônio, que, tipo, nunca foi ao Apo. Nosso podcast proibido e tal. Mas aí, eu lembro que ficou, tipo, 40 minutos o Antônio contando como foi que ele conheceu a namorada dele, né, agora? A esposa, não sei agora o que que é. E, cara, a gente só perguntando dele, simplesmente a pergunta era, como tu conheceu ela, Antônio? E ele, sabe, ele dissipava, sabe? Ele ia conversar outra coisa e ele não contava. Tipo, começa a contar, Antônio. Começa a conhecer ela. Aí ele, então, eu estudava na faculdade e tudo mundo, beleza. E, cara, na faculdade é muito tenso, assim, não tem muita coisa pra fazer, né? E o amor aconteceu. Aí eu, mas como, Antônio? Como é que tu conheceu ela? Aí, cara, a gente chega na sala e... E aconteceu o amor. Não, cara, mas como? 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 Sabe? E, tipo, inicialmente tava engraçado. Mas depois de meia hora, que tava quase pra eu entrar pelo Skype e dar porrada nele, cara. Porque tava muito irritante. Eu não sabia se ele tava fazendo sacanagem. Ou se ele simplesmente não tava entendendo como que era pra contar. E era um pouco assim, é... Tá, mas e aí? Era professora, era aluna? Não, assim, o amor a gente não escolhe, né? O amor acontece. Mas e aí, como aconteceu? Ah, cara, a gente não escolhe a mais isso aí. Aí conversamos sobre amor. Aí, mas Antônio, o que que tu falou pra ela, Antônio? Não, eu cheguei com ela e... Hoje em dia a gente discute, né? Mas a gente tá bem. Não, Antônio. Tipo... Vocês sequer já pararam pra pensar se não é exatamente isso que ele tá falando? Tipo assim, ele chegou assim, viu a pessoa, pronto, o amor aconteceu. Será que não é verdade, né? Será que realmente não é verdade? Você não tá contando toda a verdade? Estou querendo achar alguma coisa diferente. Ai, cara, eu queria muito ter ouvido isso, velho. Cara, eu vou ver se eu achar, eu vou ver se eu ponho aí, mas... É porque não vai dar pra replicar o tempo que foi a gente tentando cavar essa resposta dele, cara. É porque é muito tempo mesmo, a gente tentando, então foram uns 40 minutos, sem sacanagem. Pra até comentar que ele... Eu nem lembro agora que foi o que ele falou, não sei nem se ele contou também, mas eu sei que, cara... Mas o que importa é que o amor aconteceu, né? O amor aconteceu e no final a resposta dele é exatamente essa. O amor é a resposta de tudo. Tanto que foi aí que terminou o podcast, que a gente ficou, tipo, silêncio assim aí. É, é verdade. É, tem razão, é isso aí mesmo. E ele é professor, né? Ele é professor, Thiago? É, professor, doutor, caralho. Ele é doido. Eu sei que todo final de aula dele chega e fala assim... E é isso, pessoal, como eu sempre digo... Aí todo mundo, o amor é a resposta. O amor é a resposta. O cara faz a prova, né? E a última pergunta, valendo 10 pontos... O que é o amor? O que é a resposta? O que é a resposta? Só que ele é professor de patologia, né, velho? Só doença bucal, assim. Eu acho que o cara... Se o cara, se ele perguntar alguma coisa, uma pergunta técnica, e o moleque não souber, ele responder, o amor é a resposta, ele acha que ele dá um meio certo, assim. Valeu. Eu não posso negar que você... É, você... É, você... É, você... É, verdade. Droga! Já é o terceiro que me pega nessa. E lá do Chiclete Radioativo, temos... Fabinho Fernandes. Exatamente. Chiclete. Será que eu ponho a música, né? Por favor. Vou ficar na dúvida. Nada menos do que isso. Cara, tu bota aí... Hoje o convidado é especial, aí começa... Chiclete. Hoje, eu perguntei no Skype, no Fernando Erlan, falou, hoje tem chiclete, né? Imediatamente na minha cabeça, me imaginei com o Abadá e bandando na cabeça, assim. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Teve influência esse nome, não? Agora eu fiquei curioso. Nada a ver. Nada a ver? Não, não tem. Foi do quê? Não tem nada a ver. Eu tinha falado com o Jonatas, ah, vamos pensar em duas palavras, qualquer totalmente desconexo, não tem nada a ver uma com a outra. E daí a gente vai juntar aí e vai ver o que vai dar. Ele falou uma, eu falei outra, ele falou outra, eu falei outra, ah, vamos pegar essas duas aqui, pronto, entendeu? Chiclete radioativo. Olha só, cara, que... O nome é legal. Vai ter que arranjar só uma história melhor quando for pra TV. É verdade. Mas é uma boa, quero saber quais são os outros nomes, porque eu tô precisando de um nome podcast que eu tô precisando fazer, é uma boa, vou fazer isso. Faz isso aí. Se for de games, tu sabe que eu já te dei o nome, né? Ai, meu Deus. Não, quem que não? Ele é muito bom. Qual é, gente? Por favor. Fala aí, Thiago. Fala aí. O que eu tinha dado pra ele, que eu acho genial, inclusive, é um nome chamado Beach Please, só que seria Beach, sabe, de 8-bits, de 6-bits. É o melhor nome, realmente. É, com certeza. Eu não sugeriria nenhum nome melhor do que esse. Fabinho botou aqui o vídeo. Não assista agora, senão você vai ver. Super Mulher. Cara, sacanagem. Ó, a Mulher vem atravessando uns três carros, cara. Super Mulher, só não tem quatro. Aí, ó. Os caras tão procurando ela na frente do carro preto, ela já tá lá embaixo. Cara, acho que isso aí foi premeditado, cara. Sabe por quê? Porque quando ela chega lá no final da rampa, ela levanta sozinha. Super Mulher. O legal é a voz do Mara no fundo. Ô, Emerson, você foi premeditado. Não é possível porque ela atravessa três carros e quando chega lá no final da rampa, ela levanta sozinha, cara. É proposital, sim. É, cara. É sobre Mulher. Continue, gente. Continue a história. Desculpa. Desculpa. Tudo bem. Tchau, tchau.